Então vamos cantar mais? Vamos simbora então! Deixa cair mais um modão com eles! Hamilton Rodrigues e José Neto! A noite está fria Não deixe seu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque em teus braços Quero dormir Abrace e me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio falar conosco Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nessa noite vamos amar Depois dessa noite ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia Amigo sim Amigo sim Sabendo que nessa noite vamos amar Depois dessa noite ao seu lado Não importa sofrer Porque levo a certeza que um dia Amei você Porque levo a certeza que um dia Amei você Porque levo a certeza que um dia Amei você Amei você E José Neto Mas que moda boa É ser de Roberto e Meirinho Olha aí que moda boa Que nossos amigos Roberto e Meirinho Escreveu Muito boa Várias regrações Já estiveram aqui no programa também Coisa boa Pessoal bacana Um abraço Para o Roberto e Meirinho O Meirinho é gente fina demais da conta Dá gosto A gente conversar com ele Acabou com alegre Satisfeito E o programa Acerta em Festa Quer falar com você Que mora em outra cidade Que gostaria de participar Do programa Acerta em Festa O nosso site www.certainfesta.com.br Se você quer mandar uma música Para nós Você manda no meu zap 999-717610 Mas manda a música Gravada ao vivo Você vai sentar Colocar o celular Numa distância de um metro Mais ou menos Meio metro Vai gravar uma música Aquela que você tem mais costume De cantar E vai mandar para nós Aqui no meu zap 999-717610 Vamos colocar você em evidência Aqui no Certain Festa Online E você vai curtir na sua cidade Abração para vocês Que estão curtindo a gente E nós vamos continuar com eles Cantando a saideira Passando telefone de contato Deixando as considerações Fala aí Hamilton Rodrigues Isso meu amigo É Deixamos nosso carinho Nosso abraço Para esse pessoal bacana Que nos acolheu muito bem Aqui em Uberlândia Né Zaneta É verdade E nós estamos Estamos muito felizes De estar fazendo essa apresentação Linda e maravilhosa Com nosso amigo Ari Ari Maté Ari Maté Obrigado Gente boa demais E chegando em Goiânia Você está em casa Vai nos visitar Vai lá fazer uma Com certeza Para nós É um prazer muito grande Receber lá em Goiânia Obrigado Fala Zé Neto Pois é Primeiramente Agradecer a Deus Por mais um dia De conquista Graças a Deus Boa coisa boa Eu agradeço E nossos amigos Zé Turvão Zé Ramos Que trouxe a gente até aqui E você que recebeu A gente tão bem O pessoal Seu cinegrafista Gente boa Igual o convite Que ele fez O dia que ele chegar Em Goiânia Procura nós Com certeza Pode ficar tranquilo Não vai pro hotel Vou lá comer o Goião Vai sim Eu moro na Chaca lá Já tem um franguinho Menor ainda Agora que eu vou mesmo Estou aguardando vocês lá Telefone de contato Então O nosso telefone É 6292726621 É 993212263 O nosso carinho O nosso empresário Mas já está lendo O nosso carinho Também Para os meus amigos E lembrando Que eu Mas o Zé Truvão Nós somos conterrâneos Da mesma cidade É farinha do mesmo saco Lá da cidade de Porá, Goiás Oi Porá, Goiás É Vamos o Zé Truvão Cabra bom Cabra bom Gente Uma pena que o programa Está chegando ao final Eu quero agradecer vocês Pela presença Agradecer Zé Ramos E Zé Truvão Pessoal bacana Vem de Goiânia aqui Nos dá a honra De cantar pra gente Enriquecer a nossa festa O nosso amigo Hamilton Rodrigues E José Neto também Que Deus abençoe A carreira de vocês Você que é nosso telespectador Que esteve em sintonia Com o programa Sertão em Festa O meu carinhoso abraço Meu muito obrigado Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Vamos fechar o programa de hoje Com mais uma moda deles Os meus amigos Hamilton Rodrigues E José Neto Deixa cair Diaguinho Vamos embora Alô meus amigos Recebam com muito carinho Esta linda canção Com Hamilton Rodrigues E José Neto Sincero amor Para o meu sincero amor A quem eu sinto paixão Eu pedico com muito carinho Eu pedico com carinho Esta modesta canção Que eu vou lhe dizer cantando Entre as cordes de meu violão Que estou muito feliz Por ganhar seu coração Esse meu cantar em murmúrio Pede amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido Eu quero me apertar Eu quero me apertar Para os nossos corações Frente a frente palpitar Esse seu rostinho lindo Como um louco eu vou beijar Vem seu próximo meu benzinho Quero dormir e sonhar Esse meu cantar em murmúrio Pede amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida